O que quer dizer projeto piloto? É um projeto, um plano, que eu faço para testar uma determinada alternativa. Por exemplo, eu vou lançar um produto aqui na internet. Eu não sei se vai dar certo. Eu vou lançar um site, suponha. Não sei se vai dar certo. Então eu faço um projeto piloto e lanço o site em escala pequena. E aí eu vou testar para ver se está tudo certinho, se deu certo, se funcionou, etc. Caso tenha funcionado, eu lanço em escala maior. Projeto piloto. Ah, vamos fazer casas populares usando containers. Ah, então vamos fazer um projeto piloto. Aí lança um certo número de casas populares usando containers. E aí se deu certo, expande o negócio. Ah, vamos fazer um projeto piloto de empréstimos populares. Aí eu crio um sistema de empréstimo popular. Testo, posso testar em uma cidade, por exemplo. Se deu certo, eu vou expandir para o Brasil inteiro. Então quando a gente fala plano piloto, projeto piloto, ou uma implantação piloto de algo, quer dizer que é um teste para depois dirigir os demais. Por isso que se chama piloto, um projeto piloto, um plano piloto e alguma coisa assim. Então isso é projeto piloto. Tchau. Tchau.